Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e eu queria começar esse vídeo deixando um recado especial pra vocês. A gente gravou um react muito foda com os Boca e com o Fabinho do Aqui é Primeira, eu não pude participar por alguns compromissos de trabalho e por motivos de Luca, mas tenho certeza que os caras gravaram, ficou foda demais, toda hora vocês pedem pra gente chamar o pessoal pra fazer coisa junto, dessa vez a gente chamou, é o primeiro de muitos, tenho certeza que ficou do caralho, tô ansioso pra assistir, então convido todos vocês a assistirem ao react também e passem lá no canal do Fabinho, passem no Aqui é Primeira, passem lá nos Boca Palmeiras, no Instagram dos Boca também, deem uma assistida nos pós-jogos dos caras aí também, são canais parceiros, eu tenho certeza que fizeram um trabalho muito foda, beleza? Então, recado dado, vamos falar desse jogo, né? Vamos lá, primeiro, dois recados rápidos, um aos palmeirenses, cara, não se desespere, jogar contra o São Paulo no Morumbi não é fácil, é bem complicado, é um jogo de mata-mata, você perder por 1x0, não é bom, claro que não é bom, bom seria pelo menos empatar, mas não é um resultado horrível, é um resultado reversível dentro do Allianz, então agora é focar no Campeonato Brasileiro, é focar na Libertadores e quando chegar o momento de enfrentar o São Paulo, lotar o Allianz Parque e empurrar o time em busca de mais uma virada, não vai ser fácil, mas é possível. E para o São Paulino, cara, eu sou a favor da zoeira, quando ganho, eu zoo, quando eu perco, eu aceito ser zoado, então eu sei que tem muito São Paulino que vai vir aqui ver o vídeo, pode zoar, fica à vontade, o comentário é seu, mas um conselho, vem tranquilo, porque tem o jogo da volta e eu não esqueço, beleza? Recados dados, vamos lá, rapaziada. Palmeiras foi com o que tinha de melhor à disposição, Marcos Rocha voltou para a direita, Gomes voltou para a zaga, Murilo ganhou a vaga de titular ao lado do Gomes por merecimento, Zé Rafael voltou para jogar ao lado do Danilo. Mas o jogo do Palmeiras não encaixou, né, cara? Eu nunca, raramente, até quando o Palmeiras vence o São Paulo no Morumbi, é muito difícil eu gostar do desempenho do time, porque parece que o Morumbi tem um negócio e até quando o Palmeiras ganha, ele joga mal. Por exemplo, vamos pegar o último jogo, de segunda-feira, que a gente fez aquela virada histórica, que a virada foi do caralho, foi legal para cacete, mas o jogo em si não foi tão bom. O segundo tempo do Palmeiras foi bom, foi melhor, né, na verdade. Mas o jogo é difícil, parece que a gente sempre está correndo atrás, parece que o São Paulo tem mais jogadores, parece que a gente está sempre encaixotado, é difícil criar lá dentro, né? E esse foi mais um jogo que a gente, o Palmeiras parece que se descaracteriza muito quando está jogando dentro do Morumbi. Então, foi mais um jogo em que eu não gostei muito do que eu vi. Mas a gente tem que entender, é clássico, é mata-mata, tem dois jogos, eu acho que teve um pouco também do regulamento debaixo do braço, de você saber que você tem mais 90 minutos dentro da sua casa, diante da sua torcida para resolver. Eu acho que tem um pouco disso também que a gente precisa levar em consideração. E do outro lado, o São Paulo, eu acho que tanto os jogadores quanto a torcida queriam, de fato, mostrar que o que aconteceu na segunda ficou para trás. Então, a torcida lotou o estádio, a torcida empurrou, a torcida cantou. Os jogadores também entraram com raça para caramba. Tanto que com cinco minutos, o São Paulo já tinha finalizado duas vezes e teve 15 minutos de bastante pressão, com a bola cruzando bastante a área do Palmeiras. Um momento difícil, né? O Palmeiras segurando ali a pressão, dando o bicão para afastar a bola lá de trás e se reorganizar defensivamente, até que o jogo foi mudando um pouco. O Palmeiras começou a conseguir ter um pouco mais a bola, foi tirando um pouco mais a velocidade do São Paulo, que começou a mil por hora, e foi esfriando o jogo. Foi recuando a bola para o Everton, foi trabalhando um pouco mais os passes. Tanto que os passes nas entrelinhas começaram a aparecer. O Scarpa flutuando por ali, o Verón flutuando ali também pelas costas dos volantes do São Paulo. Jogaram bem Scarpa e Verón? Nem tanto. Não gostei muito da partida dos dois. Aliás, difícil destacar alguém hoje, né? Dizer que, pô, tal jogador ali foi bem. É complicado. O time coletivamente não esteve tão bem assim. Mas, fato é que na metade ali do primeiro tempo, o jogo já estava mais equilibrado, talvez pendendo um pouquinho mais para o lado do Palmeiras. A gente quase chegou ao gol, num belo cruzamento do Rocha para o Verón, que se esticou na bola, deu uma estilingada ali nela meio sem força, não conseguiu desviar para o gol. E nesse momento que o Palmeiras estava equilibrando o jogo, e na minha opinião começando a ficar um pouco melhor, saiu o gol do São Paulo. E uma jogada estranha, porque, bicho, eu não consigo entender o que o Klaus marcou ali. Vendo o replay diversas vezes, eu acho que se tivesse alguma coisa para ser marcada, era a falta no Dudu. Que o Reinaldo meio que atropela o Dudu. Aí o Dudu cai, parece que ele toca a mão na bola, mas não toca. E não dá para entender o que o Klaus marcou. Ele parou ali e ficou no ar. Ninguém entendeu nada. Até o pessoal da transmissão, ninguém conseguiu sacar o que ele deu. Por que ele quis parar naquela jogada, sendo que ele não marcou porra nenhuma. Então, o gol do São Paulo sai no meio dessa confusão. Só que a gente não pode atribuir o que aconteceu ao árbitro. Não dá para dizer que o gol só saiu por conta disso. Não, o Patrick dividiu a bola três vezes. Então, foi um vacilo raro da defesa do Palmeiras. Tanto dos volantes, quanto da defesa. Inclusive, o Danilo estava ali no meio. São jogadores que, geralmente, não perdem essas divididas. E o Palmeiras perdeu as três seguidas para o Patrick. Gordo, barriguro, daquele jeito. E ele ainda conseguiu sair dos três e fuzilar o Everton. Então, foi estranho o lance do Klaus. Ninguém conseguiu entender nada. Como ninguém consegue entender nada da arbitragem no Brasil. Mas não dá para dizer que foi por isso que a gente sofreu o gol. Se a gente falar isso, é tirar o mérito do Patrick. Que ele teve um mérito. E tirar também o erro defensivo do Palmeiras. Que aconteceu. Três jogadores com o pé mole para uma dividida no jogo de mata-mata. Você não pode ter uma desatenção tão grande quanto essa. Então, o São Paulo saiu à frente. E aí, é aquele jogo. Quando o adversário sai na frente, é muito difícil de você empatar. É muito difícil de você virar. Ainda mais tendo acontecido uma virada tão recente. Mas o Palmeiras, no fim do primeiro tempo, ainda quase consegue empatar. Quando consegue ganhar a linha de fundo. É uma das jogadas mais fortes do Palmeiras. Se não, é mais forte. Ganhar as costas do lateral e cruzar para dentro da área. Se não me engano, foi o Veron que conseguiu levar lá para a linha de fundo. Bateu para dentro. A bola, se não me engano, desvia no Diego Costa. E vai na mão do Jandrei. Ali quase saiu o empate. Foi por pouco que o Palmeiras não conseguiu empatar. E o segundo tempo, eu acho que teve um quê daquele jogo de segunda-feira. Mas com uma diferença que foi fundamental. O São Paulo não foi covarde. O Rogério não fez trocas covardes. E o São Paulo não se encolheu lá atrás. Não querendo mais jogo. Como foi segunda-feira. O São Paulo se encolheu lá atrás. O São Paulo se fechou. Só que estava pronto para contra-atacar. Estava pronto para dar aquelas estilingadas para o Caleri. O Nestor acompanhando para fazer outra passagem na parede do Caleri. O São Paulo quase fez três gols. Teve três chances claras. Uma com o Nestor que o Murilo fez a falta. Outra que seria para o Caleri. Que o Gomes fez uma acrobacia para cortar no último instante. E uma outra que o Nestor bateu de dentro da área. Perdeu um gol feito. Então o São Paulo estava se defendendo. Só que estava pronto para o contra-ataque. Estava armado para o contra-ataque. E esse contra-ataque quase saiu algumas vezes. O Palmeiras teve mais a bola. De novo. Não conseguiu fazer aquela pressão de botar o Jandé para trabalhar. De bater bola na trave. De ter chutes perigosos ali. No finalzinho do jogo ainda foi o melhor momento do Palmeiras. Mas teve grande parte do segundo tempo a bola. E não conseguia criar tantas jogadas assim. O Scarpa começou a rodar mais ali pelo meio campo. Para tentar se achar no jogo. Ele até melhorou um pouquinho. Mas não foi suficiente. Acho que a melhor chance do Palmeiras foi em mais uma jogada dessas linhas de fundo. O cruzamento para o Rony. Ele bateu meio mascado ali. Não conseguiu empurrar para o fundo do gol. Mas a gente teve a bola. Teve iniciativa. Não conseguiu criar. Não conseguiu incomodar tanto assim o São Paulo. Também não tomou o segundo gol. Então para o nível de jogo que o Palmeiras apresentou. Esse 1x0 não está tão ruim. Melhor seria se tivesse empatado, óbvio. Mas ainda é um resultado possível de virar. E não é o fim do mundo. A gente perdeu para o São Paulo dentro do Morumbi. Um jogo de mata-mata por 1x0. Então você... Até levando um pouco do que aconteceu no Campeonato Paulista. É um placar bem virável. Com o perdão do trocadilho. E o Martins tentou mexer bastante no time. As trocas, na minha opinião, não funcionaram tão bem assim. Porque os jogadores entraram mal. O Breno e o Wesley, para mim, estavam apagados no jogo. Não conseguiram participar tanto assim. O Gabriel Menino e o Navarro entraram pessimamente mal. O Menino rodou espaços que complicou demais o Palmeiras. E podia ter dado muito ruim. Passes infantis lá atrás, o que é pior. E o Navarro é só briga. O Navarro é só briga. Ele disputa, ele incomoda a zaga. Ele corre atrás de volante. Mas é só isso. Com a bola no pé, ele erra a passe de 2 metros. Eu acho que a única troca que surtiu efeito foi o Mike. Porque quando o Mike entra ali pela direita, o Palmeiras começa a atacar pela direita. E o Mike foi bem para a linha de fundo. Conseguiu dar uma vida nova para o ataque do Palmeiras. Mas foi só. O Mike foi o único que entrou bem. De resto, nenhum dos outros jogadores que entraram conseguiram fazer alguma coisa de muito diferente assim. E até quem estava em campo também não foi tão bem. O Rony não fez um bom jogo. Muito apagado. O Dudu, mal. Dudu, mal. Não conseguiu. Muito longe do Dudu que a gente espera. De chamar responsabilidade. De ir para cima dos laterais. De conseguir jogadas mais incisivas. Inclusive, faz um tempo já que o Dudu está devendo um pouco de bola. E o Scarpa, acho que ele tentou melhorar um pouquinho ali no segundo tempo. Apareceu um pouco mais para o jogo. Mas não conseguiu. A marcação forte em cima dele. Ele não conseguiu fazer nada de muito diferente. Eu acho que se dá para destacar alguém, eu destacaria o Zé Rafael que combateu ali naquele meio campo. Tentou carregar o time. Acho que foi o melhor ali em campo. Mas é isso, cara. Não foi uma partida boa. Não foi um resultado desastroso. No fim das contas, você olha para o jogo e fala, vamos esperar para ver o que acontece. Então é isso. Agora é focar em Brasileiro. É focar em Libertadores. E esperar esse jogo dar volta. Ver o que acontece. Lotar o Allianz. E eu acredito sim na virada do Palmeiras. O time perde uma invencibilidade grande. O próprio Martins perde a sua invencibilidade. Mas longe de ser terra arrasada. Longe de comentários muito além do que deve. A gente não pode se emocionar nesses momentos. É continuar com o trabalho. Pés no chão. O Palmeiras segue muito bem em todas as competições. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui.